Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos para mais um teste de placa de vídeo, uma placa de vídeo aqui de notebook, tá nesse notebook gamer aqui, Dell G15, que é uma RTX 3050 de 6 GB, tá? Placa de vídeo aí de notebook, tá escrito ali ó, laptop. Vamos fazer o teste utilizando aqui o software da Performance Test, vamos rodar aqui os testes, vamos ver qual que vai ser a pontuação dela em posse dessa pontuação, né? E olhando aqui os gráficos, a gente vai ver se essa plaquinha aí vale a pena ou não. Já adiantando, é uma baita de uma placa, né? Claro que vale a pena, mas vamos só fazer o teste aqui para a gente poder recolher a pontuação dela e deixar registrada, beleza? Então estou aqui no software da Performance Test da Pazmark, entrei aqui na parte de... aqui ó, que essa parte aqui é 3D Mark, vou colocar aqui no globinho agora aqui ó, beleza? E vamos ver, eu vou fazer o teste pessoal, esse aqui é tipo um velocímetro, né? E ele vai subir. Se ele ficar aqui embaixo, nessa corvinho aqui, tá vendo isso? É uma placa de vídeo de baixo desempenho. Se ficar nessa região marrom aqui, é uma placa de vídeo de médio desempenho. E se ficar nessa região verde, uma placa de vídeo de alto desempenho. Então, quanto mais alto o velocímetro chegar, mais forte é a placa, beleza? Então vamos rodar aqui o teste então, rum, e vamos ver qual que vai ser aí dessa criança. 30, 50, opa, muito bom. Eu conheço, cara, já fiz muito teste de placa de vídeo com esse software aqui. E já só de ver a velocidade aí do avião, cara, ele tá aqui passando de 130, 150 FPS, cara, ali em cima. Tá bom, uma placa de vídeo vai por mim, cara. É difícil um avião pegar, olha, sem travar, nesse ritmo aí, ó. Tá boa, tá boa mesmo. Cara, você vai jogar aí, Valorant, GTA V, Free Fire, LOL. Cara, tranquilo. Agora, essa aqui é um pouco mais pesadinha, ó, que é de uma árvore também. Mas você vê, ó, tá vendo? Tranquilo, aqui já tá um pouco menos FPS, 60, 70 FPS. A ventoinha já começou a trabalhar um pouco mais, começou a exigir um pouco mais aí, ó. O sistema de refrigeração do notebook, né? Mas também um ótimo desempenho. É bem exigente, tá, pessoal, esse software aqui da Performance Test, pra essa velocidade da árvore aí que tá rodando, é bem exigente. Então, eu acredito que vai ser uma placa de médio desempenho, ali, quase pro forte, tá? É que o software é bem exigente, mas com essa qualidade aí, pessoal, praticamente todos os jogos aí, você vai jogar de boa. A não ser que seja um jogo muito exageradão mesmo, que você queira jogar ali em 4K e tal, aí você não consegue, talvez, você precisa diminuir alguma coisa. Mas se eu for jogar em Full HD, pessoal, tá? E não for tão exigente assim, a maioria dos títulos você vai conseguir rodar. Agora, pessoal, demora um pouco. As duas principais animações eu já vi, né? Que é do avião e da árvore, que eu gosto de ver ali, que eu comparo pela velocidade. Eu vou pausar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Vai aparecer várias animações aqui agora. E assim que tiver na última ali, finalizando, pessoal, eu volto aqui e a gente já vai descobrir junto qual que vai ser a pontuação. Beleza? Então, eu vou pausar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, já tá nos últimos, ó. Opa! Como eu falei, ó. Peguei aqui no finalzinho, ó. Placa de médio desempenho, ó. Percebe ali? Médio desempenho. Porém, um pouco mais do que o médio ali, ó. Já tá, subiu aqui. O bem do médio é nessa lista aqui. Então, ele já tá caminhando ali pro forte, ó. Chegando perto ali do forte. Então, uma ótima placa, uma pontuação de 11.471. Deixa eu focar aqui a pontuação pra gente registrar, né? Deixa eu focar que tá meio escura. 11.471 a pontuação. Excelente, pessoal. É difícil uma placa, assim, chegar nessa pontuação. Placas básicas não chegam. Fica tudo aqui embaixo, ali. 3.000, 4.000. Então, aqui a gente já tá no 11.000. Então, uma placa de médio desempenho. Não podemos considerar ela de alta performance ainda. Ela não chegou aqui na região verde, tá? Então, não podemos considerar. Mas, pessoal, a gente sabe, né? Pelos testes que a gente faz. Se uma placa de vídeo chega nessa posição aqui, ó. Pra cima um pouco do médio. De 11.471. Cara, a maioria dos jogos aí você vai jogar de boa. É uma excelente placa de vídeo. Com 6 GB ainda. Então, cara, se você tá pensando. Ah, Paulo, eu quero jogar um GTA V aí no Full. Um Free Fire, um LoL. Tranquilo, cara. Tranquilo. Até jogo bem pesadão você consegue. Desde que você não seja tão exigente, né? Vai jogar em Full HD. Se tiver algum recurso mais pesado ali, você diminui. Dá uma diminuída no gráfico. Se você não for muito competitivo e muito exigente, essa placa de vídeo vai te atender muito bem, tá? Até mais quem gosta de jogar um CS, um Aerotruck, aqui é mão na roda. Vai jogar pelando ali, tá? Com ótima FPS. Beleza? Então, é uma placa de médio desempenho, mas subiu um pouco do médio, tá? Então, já tá quase chegando ali em alto desempenho. Então, é uma placa que eu recomendo, sim, pra jogar. Você vai jogar a maioria dos títulos aí de boa, tá? Numa quantidade legal de FPS. Até pra trabalhar, se você vai usar aí um Core on Draw, um Photoshop, um AutoCAD. Dá tranquilo. Lembrando, se você não for muito, muito exigente. Tem gente que é muito exigente, né? Que quer jogar tudo ali no máximo, em 4K. Aí não é. Aí não vai dar, porque não é de altíssima performance. Mas se for uma pessoa tranquila, que se contenta ali em jogar em Full HD, 50, 60 FPS, dependendo do jogo. Então, você vai jogar a maioria dos títulos. Beleza? Então, tá recomendadíssima, tá? E se tiver um bom processador ainda junto com ela, né? Porque a placa de vídeo precisa também de um bom processador. Você vai ter um ótimo desempenho. Então, placa recomendada. Placa de médio desempenho. Pontuação de 11.471. Vou ficando por aqui, pessoal. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um forte abraço. Falou!